Você certamente chegou até aqui, porque me ouviu cantando ou fazendo alguma estripulia com a voz, clicou no botão e veio parar nessa página. E agora eu quero me apresentar pra você de uma forma mais calma, quem sabe, e te apresentar o meu curso de mentoria vocal. Eu sou o Leandro Voz, criador do primeiro Close Friends de mentoria vocal da internet brasileira. O Close Friends de mentoria vocal tem como base o estudo de comportamento e desenvolvimento pessoal, usando a técnica vocal como um caminho, como um atalho, ensinando os meus alunos a se expressar, a comunicar, a se apresentar melhor em um palco e a desenvolver o canto em alto nível. As aulas acontecem no Instagram e no Google Drive. E eu vou explicar de forma simples pra você como é que você vai estudar. De quarta a sexta, você vai acompanhar as aulas via Stories de Instagram, que são liberados apenas para os alunos inscritos no Close Friends de mentoria vocal. Na segunda-feira, nós enviamos os exercícios para a nossa pasta do Google Drive e também salvamos lá esses Stories para que você tenha um aproveitamento melhor das aulas. Ou seja, você tem 100% de aproveitamento e pode voltar a estudar o tópico quantas vezes e quando você quiser. A cada 30 dias, nós temos a nossa conferência que acontece entre os alunos Close Friends. Nessa conferência, vocês expressam as suas dúvidas, vocês falam como está sendo a sua experiência e também sugerem tópicos extra cronograma. Pra quem tem dificuldade com o ensino à distância, eu tenho uma informação muito preciosa pra você. O Close Friends de mentoria vocal é um curso muito próximo do aluno. O tempo inteiro, você tira as suas dúvidas, você tem as respostas. O tempo todo, nós estamos conectados com você. Nós seguimos a um cronograma anual com tópicos organizados por meses e semanas. O meu objetivo é desenvolver em você um novo comportamento a fim de obter resultados de alta performance em sua comunicação e expressão vocal. Aqui pelo Close Friends, já passaram diversos profissionais da voz. Já passou professor, treinador, cantor, palestrante. E todos eles tiveram resultados positivos. A decisão agora é sua e você vai ter seu primeiro ato de coragem. Vai clicar nesse botão e eu tô aqui te esperando. Bora!